Hummm, que gostoso, meus amiguinhos! Estamos juntos mais uma vez nessa história maravilhosa e muito emocionante. É uma grande aventura de um garotinho chamado Juninhas com seu lindo cachorro, o Chicão. Eles moram em uma linda aldeia com uma praia maravilhosa, muito bonita, cheia de natureza. Só que bem em frente dessa aldeia tem uma ilha muito misteriosa. É uma ilha onde mora a bruxa Mirella. É, esta bruxa sempre está aprontando alguma para conseguir tomar essa aldeia. O que será que ela está fazendo agora? Vamos ver, vamos correr e ver o que ela está fazendo. As minhas poções, eu vou construir o meu espírito, meu sonho. Quem é ela? É a bruxa Mirella Quem é ela? É a bruxa Mirella Com aquele vassourão na mão E um enorme narigão Com um baitolhão Minhas cumpridas e a cabeça de melão Seus capinhos parecem rabanetes Sua cara arrepia até mesmo pelo de tapete E derrota da sorvete Quem é ela? Quem é ela? É a bruxa Mirella É a bruxa Mirella Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? É a bruxa Mirella Com aquele vassourão na mão E um enorme narigão Com um baitolhão Minhas cumpridas e a cabeça de melão Seus capinhos parecem rabanetes Sua cara arrepia até mesmo pelo de tapete Máis cumpridas e a cabeça de melão Quem é ela? É a bruxa Mirella Quem é ela? Quem é ela? É a bruxa Mirella Quem é ela? É a bruxa Mirella A bruxa mirela A bruxa mirela Meu monstrinho está pronto